Na matina, me son svegliato, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Na matina, me son svegliato, ero trovato, invaso. O partidiano tá me fiá, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. O partidiano, parta-me fiá, que me sento de morri. E se eu morro na partidiano, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. E se eu morro na partidiano, tu me deve sepeli. E se perire, nasce em montanha, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. E se perire, nasce em montanha, soto lombra de um bel fior. Well... Well... E se eu morro na partidiano, eu vou te fazer. E se eu morro na partidiano, eu vou te dar.